Estamos na parte da laje, a caixaria toda pronta, toda escorada, agora vamos montar a laje, vamos colocar os bigotes, vai ser uma laje treliçada, os bigotes treliçados já estão lá no chão, já estão aqui, o tijolo já está lá, está toda escorada, tudo certinho, vamos montar a laje aqui, para jogar o concreto e deixar mais uma laje pronta, quem está acompanhando essa casa comigo desde o começo, quem não está acompanhando, acompanhe agora para ver toda essa casa prontinha, vamos entregar a chave na mão, aí tem mais uma edícula que eu vou fazer, vou mostrar todo o procedimento para vocês, quem não me conhece, que entrou aí e não me conhece, eu sou o Cristiano, do canal Cristiano Eletrefor, acompanhe a minha obra aí, que você não vai se arrepender, vou mostrar tudo, os procedimentos para vocês, estou mostrando, tem os vídeos aí todos desde o início dessa obra, e até a conclusão, beleza? Obrigado aí e até o próximo vídeo.